Olha o fone Bluetooth que chegou aqui, o modelo JBL Wave Buds. Vou mostrar o unboxing e o review completo deste fone. Caso você queira comprar este modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. No momento que eu estou gravando este vídeo, este fone está custando aproximadamente R$240. Este é um dos fones Bluetooth mais baratos da marca. E vamos lá, vamos ver com mais detalhes este modelo. Eu achei a entrega bastante rápida, o meu chegou em aproximadamente 3 dias. E vamos lá, vou tirar aqui o fone da caixa, vamos ver o que vem junto com o fone na caixa. Aqui está o fone, bem protegido dentro da caixa. Ele também vem mais dois pares de borrachinha adicional, caso você queira trocar. Aqui está o manual, ele também é compatível com o aplicativo, porque ele fala mais detalhes do aplicativo. E ele também vem o cabo para carregar com o conector USB-C. Olha os detalhes. É isso que vem na caixa. E vamos lá, vamos ver os fones. Aqui está os fones. Vou tirar o plástico aqui de proteção. Olha os detalhes deste modelo. Eu achei bom o material da case. Aqui está os fones dentro da case. Ele também tem essa película de proteção aqui nos conectores para carregar. Eu vou tirar aqui a película de proteção. Olha os detalhes do fone. Ele tem touch para você utilizar funções em música e também ligações. Vou voltar os fones aqui na case. Pode ver que agora que eu tirei a película de proteção no carregador, ele também acendeu a luz aqui na case. E é assim que ele vem na caixa. Este fone também é compatível com o aplicativo JBL Headphones. É este aplicativo aqui. Eu já baixei o aplicativo na loja de aplicativos do meu smartphone. Instalei aqui no smartphone e agora eu vou abrir o aplicativo. Assim que você abre o aplicativo, ele pede algumas permissões. Ele também pede para ligar o Bluetooth. Eu vou aceitar. Eu também ativei o GPS. Ativei o Bluetooth e o GPS. Eu vou tirar os fones da case. Aqui eu vou entrar no Bluetooth. Vou procurar o fone aqui no Bluetooth. Pode ver que aqui ele encontrou. Eu vou conectar ele primeiro aqui no Bluetooth do smartphone. Vou aceitar. Pode ver que agora ele está conectado no Bluetooth do smartphone. E agora eu vou voltar para o aplicativo JBL Headphones. Voltei para o aplicativo e pode ver que agora já está conectado. Pronto. Agora já está salvo. Eu posso configurar. Mas antes de conectar os fones no aplicativo JBL Headphones, eu conectei ele primeiro no Bluetooth do smartphone. Eu vou apertar aqui na opção de configurar. Comece a utilizar. Aqui ele fala mais alguns detalhes do aplicativo. Aqui um pequeno tutorial que você pode estar vendo. Depois você aperta aqui em pronto. E pronto. Agora está conectado no aplicativo. Aqui você consegue editar. Som ambiente. Se você quiser você pode salvar. Ele também fala aqui. Que para ativar o controle de som ambiente. Com a tecnologia. Ele pergunta se sim. E mostrar novamente. Ou sim. Ou cancelar. Aí você pode estar escolhendo. Aí você pode escolher entre essas duas opções aqui. Aqui você consegue editar os efeitos de som. Aqui ele já tem algumas opções que você pode estar escolhendo. Ou você pode adicionar uma nova opção. E aqui personalizar do jeito que você quiser. Aqui também são as opções do touch. Fone do lado esquerdo e fone do lado direito. Você consegue editar aqui as funções do touch. Eu achei legal que o aplicativo já está no idioma em português. Pode ver. Tocar uma vez. Duas vezes. Ou segurar. Você pode editar e modificar aqui as funções do touch. Aí você consegue selecionar entre essas opções. E modificar aqui as funções do touch. Ele também tem essa opção. Audição de voz. Aqui você pode selecionar. Ele fala mais detalhes aqui. E você pode ativar essa opção. E mudar para grave, médio ou agudo. O padrão ele vem aqui. Desativado. Ele também tem essa opção. Áudio e vídeo inteligente. Ele está no modo áudio. Mas você também pode desativar essa opção. Se você quiser. Ele está carregando aqui. Eu desativei essa opção. Mas se você quiser. Você pode ativar. E modificar entre as duas opções. O modo áudio. Ou o modo vídeo. Ele modificou aqui para o modo vídeo. Mas quando eu modifiquei. Ele saiu do aplicativo. Depois não entrou mais. Aí eu limpei os dados do aplicativo. O fone já está conectado no bluetooth do smartphone. Pode ver que agora ele conectou novamente aqui. Ele também tem essa opção aqui. Comando de voz. E produz uma frase em inglês. Aqui como feedback de controle. Ele está ativado. Você pode desativar também essa opção. Ele também tem essa opção controle de volume máximo. Protege a sua audição. Com limite de volume. Se você quiser. Você pode ativar. Aqui tem essa opção de localizar fones. E você pode selecionar. Entre o fone do lado esquerdo e do lado direito. Ele mostra aqui. Remova os fones. Para proteger sua audição. Aí ele tem um efeito sonoro bastante alto. Por isso que é muito importante remover do ouvido. Antes de fazer esse teste. Ele até notifica aqui. E ele também tem essa opção de modo. De economia de energia. E aqui você pode ativar essa opção. Desligar automático. Ele está desativado. Você pode ativar. E escolher de 30 minutos até 2 horas. Eu achei bem legal essa opção. Tem várias opções aqui no aplicativo. Eu achei bom o aplicativo JBL Headphones. Este fone também tem funções em música. E também em ligações. As funções em música. Você consegue editar aqui no aplicativo JBL Headphones. Ele tem essas opções. Que você pode estar escolhendo aqui. E aqui você pode escolher no fone do lado direito. E no fone do lado esquerdo. Já as funções em ligações. Para você aceitar uma ligação. Você aperta no touch duas vezes. Depois para desligar. Aperta duas vezes de novo. E se você quiser rejeitar uma ligação. Você segura no touch. Por aproximadamente 2 segundos. São essas algumas funções deste modelo. Aqui no aplicativo. Você consegue ver as opções. Que você consegue selecionar. E ele mostra aqui. Um toque. Dois toques. Três toques. Ou segurar por alguns segundos. São essas algumas opções no aplicativo. E aqui na case. Ele também tem a luz. Que indica a bateria. Quando está verde. A bateria está de 100% a 75%. Laranja é de 50% até 25%. E vermelho é de 25% ou menos. Para você carregar a case. Demora de aproximadamente 2 horas. Para você carregar de 0 a 100%. Olha os detalhes do fone. Este é o fone do lado direito. E este é o fone do lado esquerdo. Assim que eu coloquei os fones no ouvido. Eu achei que ele ficou fixo. Posso mexer. E os fones não caem. Eu achei que ele abafou um pouco o som. Ele não tem cancelamento de ruído ativo. Mas eu achei que ele abafou um pouco o som. O touch. Eu achei que funciona bem. Bastante rápido. E é assim que ele fica no ouvido. Sobre a bateria. Você consegue escutar aproximadamente. 8 horas de música contínua. Depende do volume. Eu achei boa a autonomia da bateria dos fones. E a case tem 550 mAh de bateria. Juntando com a bateria da case. Você consegue escutar até 32 horas de música. E para você carregar a case de 0 a 100%. Demora aproximadamente 2 horas. Ele também tem a luz aqui na case. Que indica a bateria da case. Agora o teste de corrida. Pelo pouco que eu corri. Eu achei o fone confortável no ouvido. Agora o teste de distância. Conectei os fones aqui no smartphone. Agora eu vou andar aqui no corredor. E vou mostrar para vocês até onde vai funcionar. Deixei uma música tocando. Com aproximadamente 17 metros. Começou um pouco de interferência. Vou voltar aqui. Com aproximadamente 16 metros. Mesmo com a porta fechada na frente. Está tocando bem. Este é o teste de distância deste fone. E agora este som que você está escutando aí. São dos fones JBL Wave Buds. Estou com os dois fones aqui no ouvido. Estou aqui no estúdio. O computador está ligado. E estou tentando mostrar um pouco para vocês. A qualidade do microfone deste modelo. Já sobre a qualidade de som. Eu achei que este fone tem um volume alto. Tem bons agudos. E um pouco de grave. Achei boa a qualidade de som deste fone. E você também consegue editar os efeitos de som. No aplicativo JBL Headphones. Eu achei boa a qualidade de som deste modelo. E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês. A qualidade de som. E o tempo de delay deste fone. A qualidade de som. A qualidade de som. A qualidade de som. A qualidade de som. A function. A qualidade de som. E agora eu estou utilizando o teste de delay. A qualidade de som. A qualidade de som. A qualidade de som. E agora eu estou utilizando o teste de delay. agora o teste com o modo música ativado agora o teste de delay em um vídeo no youtube com o modo música ativado agora o teste com o modo vídeo ativado e é este o review completo deste fone um dos fones bluetooth mais baratos da marca JBL que eu já testei se você quiser comprar esse modelo vou deixar o link na descrição do vídeo eu achei bom o material da case e também o material dos fones achei boa autonomia da bateria dos fones a qualidade de som eu também achei bom o aplicativo é outro destaque deste modelo ele tem bluetooth 5.2 conecto rápido no smartphone eu achei este modelo um bom custo benefício comenta aí o que você achou deste fone e se você quiser que eu grave o comparativo deste fone com outros modelos deixe a sugestão nos comentários e é este o review completo do fone JBL Wave Buds